Graça e paz a todos, sermão e audiobook de Aiden Wilson Tozer, Entretenimento e a Igreja. Em nossos dias devemos ser dramáticos sobre tudo. Não queremos que Deus trabalhe a menos que Ele possa fazer disso uma produção teatral. Queremos que Ele venha vestido com trajes, barba e cajado. Queremos que Ele desempenhe um papel de acordo com nossas ideias. Alguns de nós até exigem que Ele providencie um cenário colorido e fogos de artifício também. Muitas igrejas hoje em dia dependem de caminhões cheios de aparelhos para manter sua religião funcionando. E fico tentado a perguntar, o que eles farão quando não tiverem a ajuda de aparelhos? O caminhão não pode vir para onde eles estão indo. Schleiermacher sustentava que o sentimento de dependência está na raiz de todo culto religioso. E que por mais elevada que seja a vida espiritual, ela deve sempre começar com o profundo senso de uma grande necessidade que somente Deus poderia satisfazer. Se esse sentimento de necessidade e dependência está na raiz da religião natural, não é difícil ver por que o grande Deus Entretenimento é tão ardentemente adorado por tantos. Pois existem milhões que não podem viver sem diversão. A vida sem alguma forma de entretenimento para eles é simplesmente intolerável. Eles anseiam pelo abençoado alívio proporcionado por artistas profissionais e outras formas de narcóticos psicológicos. Assim como um viciado em drogas procura sua dose diária de heroína. Sem eles, eles não poderiam reunir coragem para enfrentar a existência. Esta é a causa de um colapso muito sério no evangelicalismo moderno. A ideia de cultivo e exercício, tão cara aos santos do passado, agora não tem lugar em nosso quadro religioso total. É muito lento, muito comum. Agora exigimos glamour e ação dramática de fluxo rápido. Uma geração de cristãos criados entre botões e máquinas automáticas está impaciente com métodos mais lentos e menos diretos para alcançar seus objetivos. Temos tentado aplicar métodos da era das máquinas em nossas relações com Deus. Os resultados trágicos desse espírito estão todos sobre nós. Estes e outros são sintomas de uma doença maligna, uma doença profunda. Funda e grave da alma. Já vimos a reação, a negação do anseio e desejo espiritual entre as massas de cristãos evangélicos. Houve uma revolta em duas direções. Uma revolta um tanto inconsciente, como o ofego de um peixe em um aquário onde não há oxigênio. Uma grande companhia de evangélicos já passou para a área de entretenimento religioso, de modo que muitas igrejas evangélicas estão pisando na porta do teatro. Contra isso, alguns segmentos sérios do pensamento fundamental e evangélico se revoltaram na posição do racionalismo evangélico que considera uma coisa prática fazer as pazes com o liberalismo. Pastores e igrejas em nossos tempos agitados são assediados pela tentação de buscar tamanho a qualquer custo e garantir pela inflação o que não podem ganhar com crescimento legítimo. A multidão mestiça clama por quantidade e não perdoará um ministro que insiste em valores sólidos e permanência. Muitos homens de Deus estão sendo submetidos à pressão cruel dos membros mal instruídos de seu rebanho, que desprezam seus métodos lentos e exigem resultados rápidos e seguidores populares independentemente da qualidade. Essas crianças brincam nas praças e não podem ignorar a afronta que lhes fazemos ao nos recusarmos a dançar quando as sobiam ou a chorar quando entoam por capricho uma melodia triste. Eles são ávidos por emoções. Uma igreja alimentada com entusiasmo mundano não é uma igreja neotestamentária. O desejo de estimulação superficial é uma marca certa da natureza caída, exatamente aquilo de que Cristo morreu para nos libertar. Uma curiosa multidão de mundanos batizados esperando todos os domingos pela agulha quase religiosa para dar-lhes uma carona não tem nenhuma relação com uma verdadeira assembleia de crentes cristãos. E o fato de seus membros protestarem contra sua fé imorredoura na Bíblia não muda nada. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos orar para que Deus traga convicção ao mundo. Vamos orar para que Ele envie a convicção de volta. A religião tornou-se tão popular agora que é exibida em teatros, cantada no rádio e em bailes de celeiro. Apenas mais uma forma de entretenimento. Nós, fundamentalistas e evangélicos, simplesmente não acreditaremos na verdade sobre nós mesmos e sobre o tipo de pessoa que somos. Portanto, temos uma religião popular, mas muito pouco poder porque temos muito pouca convicção, muito pouco arrependimento e muito pouca tristeza. Os antigos escritores falavam da noite escura da alma. Um tempo de esvaziamento, um momento em que ficou escuro ao nosso redor. Mas somos muito carnais para permitir que nossos corações fiquem sombrios desejando Deus agora. Estamos tão determinados que queremos ser felizes, que se não pudermos ser felizes pelo Espírito Santo, aumentaremos nossa felicidade. Rock'n'Rollers religioso, vamos ficar felizes de alguma forma se tivermos que bater com o Tantan. Você pode ter esse tipo de felicidade se quiser, mas se não quiser e estiver insatisfeito com ela e quiser a alegria que vem do Espírito Santo, uma fonte de água brotando dentro de você para sempre, Então você provavelmente sentirá solidão, escuridão interior e desespero consigo mesmo e se perguntará o que aconteceu com você e dirá, estou apostatando? Não, você não está retrocedendo, você está indo com Deus. Há uma cruz para você e para mim e há uma cruz para cada um de nós. E essa cruz é subjetiva, interna e experimental. Essa cruz é aquela que voluntariamente tomamos. Isso é duro, amargo e desagradável. Que fazemos por amor a Cristo e sofremos as consequências e desprezamos a vergonha. Mas os evangélicos dos quais fazemos parte dizem, Deixe a cruz matar Jesus. Mas nós viveremos, seremos felizes e nos divertiremos. Mas a cruz na colina tem que se tornar a cruz no coração. Quando a cruz na colina foi transformada pela graça milagrosa do Espírito Santo na cruz no coração, então começamos a saber algo do que isso significa e ela se tornará para nós a cruz de poder. Temos cristãos alegres e autoconfiantes com pouca afinidade com Cristo e sua cruz. Temos os garotos alegres que podem pular por aí e se parecer o mais possível com o apresentador de game show. No entanto, eles estão fazendo isso pelo amor de Jesus? Os hipócritas. Eles não estão fazendo isso por causa de Jesus. Eles estão fazendo isso em sua própria carne carnal e estão usando a igreja como um teatro porque ainda não chegaram ao lugar onde o teatro legítimos levaria. Shows religiosos deixam um gosto ruim. Quando eles entram no lugar santo, eles se aproximam perigosamente para oferecer fogo estranho ao Senhor. Na pior das hipóteses, eles são um sacrilégio. Sempre são desnecessários e, na melhor das hipóteses, são um pobre substituto para a oração e o Espírito Santo. As peças da igreja são invariavelmente baratas e amadoras e, além de entristecer o Espírito Santo, aqueles que as assistem são enganados ao obter entretenimento miseravelmente pobre por seu dinheiro. A razão pela qual o cristianismo evangélico tem tanto chocalhos e serrotes e shows e filmes e engenhocas engraçadas e homens e mulheres famosos para incitá-los é porque eles não têm a alegria do Senhor. Um homem feliz não precisa de muito mais. Não temos alegria, então tentamos criá-la. E acho que Deus em seu céu provavelmente é mais gentil e paciente com tudo isso do que eu. Mas acho que até Deus deve ficar terrivelmente enojado com o que vê. Todos os chocalhos que temos que tocar para tentar ser felizes quando simplesmente estamos perdendo a fonte de felicidade que deveria brotar de dentro. Quando o poço da alegria não está fluindo, tentamos pintar a bomba para ter um pouco de alegria ou pregar sinos na velha manivela da bomba, mas não faz a água subir. O cristianismo tem visto um declínio constante na qualidade do culto cristão, por um lado e por outro, o aumento do entretenimento religioso como fonte de prazer mental. Líderes sábios deveriam saber que o coração humano não pode existir no vácuo. Se os homens não tiverem alegria em seus corações, eles a buscarão em outro lugar. Se os cristãos forem proibidos de desfrutar do vinho do Espírito, eles se voltarão para o vinho da carne para desfrutar. E isso é exatamente o que o cristianismo fundamentalista, assim como os chamados grupos do Evangelho Pleno, fez no último quarto de século. O povo de Deus voltou-se para as diversões do mundo para tentar espremer um pouco de suco deles para o alívio de seus corações secos e sem alegria. Evangelho O canto bugue agora fornece para muitas pessoas a única alegria religiosa que conhecem. Outros enxugam os olhos com ternura em filmes evangélicos, e um número incontável de diversões floresce por toda parte, pago pelos dízimos consagrados de pessoas que deveriam saber mais. Nossos professores tiraram nosso direito de ser feliz em Deus, e o coração humano despertou sua terrível vingança entrando em uma farra carnal da qual a igreja evangélica não se recuperará em breve, se é que algum dia se recuperará. Para multidões de cristãos professos hoje, o Espírito Santo não é uma necessidade. Eles aprenderam a animar seus corações e aquecer suas mãos em outros incêndios. E dezenas de editores e vários graus de produtores estão ganhando dinheiro com sua delinquência. A igreja hoje está sofrendo de uma onda de amadorismo. Qualquer sujeito destreinado, despreparado, não espiritual e vazio, que seja um pouco ambicioso, pode começar algo religioso. Então todos nós o ouvimos, pagamos por isso, o promovemos e trabalhamos para tentar ajudar esse sujeito que nunca ouviu falar de Deus em primeiro lugar. O amadorismo enlouqueceu e enlouqueceu. Isso porque não somos adoradores. Ninguém que adora a Deus provavelmente fará algo fora do comum ou fora do lugar. Ninguém que seja um verdadeiro adorador provavelmente se entregará a projetos religiosos carnais e mundanos. Como não somos adoradores, estamos desperdiçando tremendamente o dinheiro de outras pessoas. Estamos marcando o tempo. Estamos girando as rodas com os eixos em cima dos blocos, queimando a gasolina e fazendo barulho e sem chegar a lugar nenhum. Deus nos chama para adorar e acho que falta isso na igreja do Senhor Jesus Cristo nestes dias. Em vez de adoração, as igrejas estão agora em segundo lugar em entretenimento atrás dos teatros. Eu quero te contar uma coisa. Se eu quiser ver um show, sei onde posso ver um bom, apresentado por atores de primeira linha que sabem o que estão fazendo. Se eu quiser um show, vou a um teatro e assisto a um show recém-saído de Hollywood, de homens e mulheres que são artistas em suas áreas. Eu não vou a uma igreja e vejo um monte de atores amadores fazendo um show de talentos caseiro. E ainda é onde estamos nos círculos evangélicos. Temos mais shows nos círculos evangélicos do que em qualquer outro lugar. Quando digo que estamos sofrendo de uma onda de amadorismo, quero dizer que gostamos que todos, qualquer coisa, de qualquer maneira, adorem. Não pode ser. Você deve se preparar para adorar a Deus. Essa preparação nem sempre é algo agradável. Deve haver algumas mudanças revolucionárias em sua vida. Deve haver algumas coisas destruídas em sua vida. A igreja não é um teatro religioso para fornecer um lugar para artistas amadores exibirem seus talentos. Espero que removamos de nossos corações todas as coisas feias, todas as coisas mortas e profanas que possam nos impedir de adorar o Senhor Jesus Cristo na beleza da santidade. Agora tenho certeza de que esse tipo de coisa não é popular. O mundo não quer ouvi-lo e as igrejas meio salvas do rebanho evangélico não querem ouvi-lo. Eles querem ser entretidos enquanto são edificados. Diverte-me e edifica-me sem dor. Um exemplo grosseiro do esforço moderno de usar Deus para propósitos egoístas é o conhecido comediante que, após repetidos fracassos, prometeu a alguém que chamou de Deus que se ele o ajudasse a se sair bem no mundo do entretenimento, ele o retribuiria dando generosamente ao cuidado de crianças doentes. Pouco depois, ele atingiu o grande momento nas casas noturnas e na televisão. Ele manteve sua palavra e está levantando grandes somas de dinheiro para construir hospitais infantis. Essas contribuições para a caridade, ele sente, são um pequeno preço a pagar por um sucesso em um dos campos mais desprezíveis do empreendimento humano. Pode-se desculpar o ato desse artista como algo esperado de um pagão do século XX. Mas que multidões de evangélicos na América do Norte deveriam realmente acreditar que Deus tinha algo a ver com todo o negócio não é tão facilmente esquecido. Essa visão baixa e falsa da deidade é uma das principais razões para a imensa popularidade que Deus desfruta hoje entre os ocidentais bem alimentados. O cristão médio é como um gatinho que encontrou um novelo de lã e brincou com um fio e brincou até que ele se envolvesse em um casulo. O gatinho não consegue sair sozinho. Ele apenas fica lá e choraminga. Alguém tem que vir desenrolá-lo. Tentamos ser simples, mas em vez de sermos simples, simplificamos. Não nos tornamos simples. Somos sofisticados e excessivamente complexos. Simplificamos até que o cristianismo chegue a isso. Deus é amor. Jesus morreu por você. Acredite, aceite, seja alegre, divirta-se e conte aos outros. E lá vamos nós. Esse é o cristianismo de nossos dias. Eu não daria um níquel por todo o negócio. De vez em quando, Deus tem uma pobre ovelha sangrando que consegue viver desse tipo de coisa e nos perguntamos como. Como não somos verdadeiros adoradores, passamos muito tempo nas igrejas girando nossas rodas, queimando gasolina, fazendo barulho, mas sem chegar a lugar nenhum. Ó irmão ou irmã, Deus nos chama para adorar. Mas em muitos casos estamos no entretenimento apenas correndo um pobre segundo para os teatros. É aí que estamos, mesmo nas igrejas evangélicas. E não me importa em dizer a você que a maioria das pessoas que dizemos que estamos tentando alcançar, nunca virá uma igreja para ver um monte de atores amadores se apresentando em casa de show de talentos. Tantas igrejas e outras estruturas religiosas estão sendo construídas nos dias de hoje, que a indústria da construção, que antes considerava essas coisas como um peso morto, está bastante entusiasmada com a coisa toda e agora está bastante ansiosa para ter o comércio religioso. O número de membros da igreja está crescendo desproporcionalmente ao crescimento da população. Os convertidos a uma ou outra religião estão sendo procurados em todos os níveis da sociedade e entre todas as classes e faixas etárias. Temos um trabalho zeloso entre crianças e jovens. Estamos usando caminhões de som, rádio, televisão, cartões de bonde, outdoors, letreiros de neon, mensagens em garrafas e em balões. Estamos usando cavalos treinados, cães treinados, canários treinados, ventrílocos, mágicos e dramas para despertar o interesse religioso. Inúmeras associações profissionais, clubes industriais e comitês de empresários e mulheres surgiram para fornecer comunhão espiritual para pessoas de mentalidade religiosa engajadas nas várias atividades da vida. As canções religiosas estão no repertório de muitos artistas profissionais. A religião está sendo obstruída por animadores de boates, lutadores premiados, estrelas de cinema e por pelo menos um gangster encarcerado que até agora não demonstrou tristeza por seu modo de vida e nenhuma evidência de arrependimento. A religião, por favor, é agora um grande negócio. Durante séculos, a igreja se opôs firmemente a toda forma de entretenimento mundano, reconhecendo-a pelo que era, um artifício para perder tempo, um refúgio da voz perturbadora da consciência, um esquema para desviar a atenção da responsabilidade moral. Por isso ela foi abusada pelos filhos deste mundo. Mas ultimamente, ela se cansou do abuso e desistiu da luta. Ela parece ter decidido que se ela não pode conquistar o grande deus entretenimento, ela também pode unir forças com ele e fazer o uso que puder de seus poderes. Assim, hoje temos o espantoso espetáculo de milhões de dólares sendo despejados no trabalho profano de fornecer entretenimento terreno para os chamados filhos do céu. O entretenimento religioso está em muitos lugares rapidamente afastando as coisas sérias de Deus. Muitas igrejas, hoje em dia, se tornaram pouco mais que teatros pobres onde produtores de quinta categoria vendem seus produtos de má qualidade com a total aprovação de líderes evangélicos que podem até mesmo citar um texto sagrado em defesa de sua delinquência. E dificilmente um homem se atreve a levantar a voz contra isso. O grande deus entretenimento diverte seus devotos principalmente contando-lhes histórias. O amor pelas histórias, que é característico da infância, tomou conta das mentes dos santos retardados de nossos dias, tanto que não poucas pessoas conseguem ganhar a vida confortavelmente fiando histórias e servindo-as em vários disfarces às pessoas da igreja. O que é natural e belo em uma criança pode ser chocante quando persiste na idade adulta e ainda mais quando aparece no santuário e procura se passar por verdadeira religião. A cruz está bem acima das opiniões dos homens e a essa cruz todas as opiniões devem finalmente chegar para julgamento. Uma liderança superficial e mundana modificaria a cruz para agradar os santos loucos por entretenimento que se divertirão até mesmo dentro do próprio santuário. Mas fazer isso é cortejar o desastre espiritual e arriscar a ira do cordeiro que se tornou leão. É porque há tantos desses santos ignóbeis, essas edições em miniatura do caminho cristão, exigindo que o cristianismo seja divertido, que organizações distintas foram lançadas para dar a eles. Sim, existem organizações que existem com o único propósito de misturar religião e diversão para nossos jovens cristãos. O cristianismo para o membro médio da igreja evangélica é simplesmente uma avenida para um tempo bom e agradável, com um pouco de material devocional bíblico incluído em boa medida. Não posso determinar quando vou morrer, mas espero não viver para ver o dia em que Deus terá que se afastar de homens e mulheres que ouviram sua santa verdade e brincaram com ela, enganaram-na e a equiparam à diversão, entretenimento e tolices religiosas. Não podemos negar que esta atitude é encontrada em grande parte do cristianismo atual. Como resultado, as pessoas endureceram seus corações a ponto de não ouvirem mais a voz de Deus. A igreja não é um teatro religioso onde os artistas são pagos para divertir os que assistem. É uma assembleia de pecadores redimidos, homens e mulheres chamados a Cristo e comissionados para espalhar seu evangelho até os confins da terra. O entretenimento religioso corrompeu tanto a Igreja de Cristo que milhões não sabem o que é uma heresia. Milhões de evangélicos em todo o mundo têm se dedicado ao entretenimento religioso. Expor isso, é claro, levanta uma tempestade de protestos raivosos entre o povo. Um homem escreveu um artigo para me expor. Ele disse que eu afirmei que o entretenimento religioso era errado e disse Você não sabe que toda vez que canta um hino é entretenimento? Cada vez que você canta um hino? Não sei como aquele sujeito consegue encontrar o caminho de casa à noite. Ele deveria ter um cão-guia e um homem com uma bengala branca para levá-lo para casa. Quando você levanta os olhos para Deus e canta Quebre agora o pão da vida, querido Senhor, para mim, isso é entretenimento ou é adoração? Não há diferença entre adoração e entretenimento? A igreja que não pode adorar deve ser entretida. E os homens que não podem levar uma igreja ao culto devem providenciar um entretenimento. Se uma trupe gospel aparece, você fica satisfeito por um tempo, porque eles têm sinos de vaca, um serrote musical e um monte de outros aparelhos. Na verdade, você pode pegá-los no teatro 8th Street qualquer noite, apenas escrevendo para os ingressos. Não consigo pensar em nenhum de seus nomes, mas sei que eles estão lá embaixo com chocalhos e banjos e suas canções caipiras. E se é isso que você quer, vá até lá e pegue. Mas eu digo que se a proclamação do evangelho tem que trazer isso para atrair uma multidão, boicote-a. O cristianismo evangélico está ofegante. Você pode ouvir uma frase religiosa em quase qualquer lugar, bem no meio de um programa mundano dedicado ao mundo, a carne e ao diabo. O velho mamão com dois dólares de prata no lugar dos olhos está sentado no topo, mentindo sobre a qualidade dos produtos, elogiando descaradamente os atores que deveriam ser colocados para trabalhar colocando tijolos. No meio dela, alguém dirá com voz untuosa, treinada em estúdio para soar religiosa, Agora, nosso hino da semana. Então, eles invadem e a banda começa. Twinkle, 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 twinkle. E eles cantam algo que o diabo deve corar ao ouvir. Eles chamam isso de religião e eu admito isso, tudo bem. Mas não é a salvação e não é o cristianismo e não é o Espírito Santo. Não é o Novo Testamento e não é a redenção. É simplesmente ganhar dinheiro com a religião por um preço. Os crentes cristãos querem tudo pré-cozido, pré-digerido, fatiado e salgado e esperam que Deus vem e nos ajude a comer e segurar a comida em nossos lábios de bebê enquanto batemos na mesa e espirramos. E pensamos que isso é cristianismo. Irmãos, não é. É uma raça bastarda, degenerada que não tem o direito de ser chamada de cristianismo. Qualquer um que precise levar tapas no queixo o tempo todo para mantê-lo feliz e satisfeito está espiritualmente mal. Ele não pode ficar satisfeito sem a visita do mais recente mascate gospel, que promete chocalhos, um serrote musical e muitas outras novidades. Ficção religiosa faz uso do sexo para interessar o público leitor, com a desculpa esfarrapada de que, se romance e religião estão entrelaçados em uma história, a pessoa comum que não leria um livro puramente religioso lerá a história e, portanto, será exposta ao Evangelho. Deixando de lado o fato de que a maioria dos romancistas religiosos modernos são amadores de talento doméstico, poucos dos quais são capazes de escrever uma única linha de literatura justa. Todo conceito por trás do romance religioso romântico é infundado. Os impulsos libidinosos e os movimentos doces e profundos do Espírito Santo são diametralmente opostos um ao outro. A noção de que Eros pode servir como assistente do Senhor da Glória é ultrajante. O cristão filme que procura atrair clientes retratando cenas de amor em sua propaganda é completamente falso para a religião de Cristo. Somente os espiritualmente cegos serão enganados por ela. Uma das maiores calamidades que o pecado trouxe sobre nós é a degradação de nossas emoções normais. Rimos de coisas que não são engraçadas. Encontramos prazer em atos que estão abaixo de nossa dignidade humana e nos regozijamos com objetos que não deveriam ter lugar em nossas afeições. A objeção aos prazeres pecaminosos que tem sido característica do verdadeiro santo é, no fundo, simplesmente um protesto contra a degradação de nossas emoções humanas. Que o jogo de azar, por exemplo, deva absorver os interesses de homens feitos à imagem de Deus parece uma perversão horrível de poderes nobres, que os homens se voltem para o teatro para se divertir, parece uma afronta ao Deus que nos colocou no meio de um universo carregado de alta ação dramática. Os prazeres artificiais do mundo são quase uma evidência de que a raça humana perdeu em grande parte seu poder de desfrutar os verdadeiros prazeres da vida e é forçada a substituí-los por emoções falsas e degradantes. Ouvimos dizer que algum sujeito pode assobiar entre os dentes. Outra pessoa tem um talento maravilhoso para a composição improvisada de poesia. Alguns músicos são músicos e cantores talentosos, outros são faladores talentosos. Assim, neste reino de atividade religiosa, o talento dirige a igreja. Uma congregação cristã pode sobreviver e muitas vezes parecer prosperar na comunidade pelo exercício do talento humano e sem qualquer toque do Espírito Santo. Mas é simplesmente atividade religiosa, e as pessoas queridas não conhecerão nada melhor até o grande e terrível dia em que nossos talentos próprios serão queimados com fogo e somente o que for forjado pelo Espírito Santo permanecerá. Não estou interessado naquela igreja que traz alguém de fora e diz Você pode vir e se apresentar para nós? Você pode imaginar um pastor trazendo um palhaço e dizendo ao palhaço Agora venha, palhaço, para o lugar santo. Seja reverente e faça isso pelo amor de Jesus. Eu andaria cinco milhas para não vê-lo ou ouvi-lo. E não andaria uma polegada para vê-lo e não daria um centavo para sustentá-lo. Toda essa bobagem extra-bíblica que tem sido arrastada para dentro da igreja nos últimos tempos entristece o Espírito Santo. Aqueles cristãos que pertencem à ala evangélica da igreja, a qual acredito firmemente ser a única que se aproxima do cristianismo do Novo Testamento, têm demonstrado ao longo do último meio século uma crescente impaciência com as coisas invisíveis e eternas, e têm exigido e obtido uma multidão de coisas visíveis e temporais para satisfazer seus apetites carnais. Sem autoridade bíblica ou qualquer outro direito sob o sol, os líderes religiosos carnais introduziram uma série de atrações que não servem a nenhum propósito, exceto fornecer entretenimento para os santos ignorantes. Agora é prática comum na maioria das igrejas evangélicas oferecer ao povo, especialmente aos jovens, o máximo de diversão e o mínimo de instrução séria. Dificilmente é possível, na maioria dos lugares, levar alguém a uma reunião onde a única atração é Deus. Pode-se apenas concluir que os filhos professos de Deus estão entediados com Ele, pois eles devem ser cortejados para encontrar um pedaço de doce listrado na forma de filmes religiosos, jogos e lanches. Isso influenciou todo o padrão de vida da igreja e até criou um novo tipo de arquitetura de igreja, projetada para abrigar o bezerro de ouro. Assim, temos a estranha anomalia da ortodoxia no credo e na heterodoxia na prática. A técnica do doce listrado foi tão plenamente integrada ao nosso pensamento religioso atual que é simplesmente aceita como certa. Suas vítimas nunca sonham que não faz parte dos ensinamentos de Cristo e seus apóstolos. Qualquer objeção à continuação de nosso atual cristianismo de bezerro de ouro é recebida com a resposta triunfante, mas nós os estamos ganhando. E ganhá-los para quê? Para o verdadeiro discipulado? Para carregar? Para a autonegação? Para a separação do mundo? Para a crucificação da carne? Para uma vida santa? A nobreza de caráter? Ao desprezo pelos tesouros do mundo? Para a autodisciplina difícil? Amor por Deus? Para a total entrega a Cristo? Claro que a resposta para todas essas perguntas é não. Graças às nossas esplêndidas sociedades bíblicas e a outras agências eficazes de disseminação da palavra, existem hoje muitos milhões de pessoas que têm opiniões corretas, provavelmente mais do que nunca, na história da igreja. No entanto, eu me pergunto se já houve um tempo em que a verdadeira adoração espiritual estava em declínio. Para grandes setores da igreja, a arte do culto foi totalmente perdida e em seu lugar surgiu aquela coisa estranha chamada programa. Esta palavra foi emprestada do teatro e aplicada com triste sabedoria ao tipo de serviço público que agora passa por adoração entre nós. Deus abençoe a todos.